Entrei na sala 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 Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço 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 Dá-me um beijinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto